Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com... Lívia Eu acho Tomara que seja de você Eu acho Se não, que não é minha casa, não estranho E a gente vai fazer mais um acústico pra vocês, espero que vocês escutam Eu gostaria de me ajudar, porque eu vou me ajudar É muito mais difícil, eu vou me ajudar É muito mais difícil, eu não posso esperar Eu vou me ajudar, eu vou me ajudar É muito mais difícil, eu vou me ajudar Eu vou me ajudar Eu vou me ajudar Eu Seu minhão de ver Eu estou aqui Eu estou aí Eu estou aqui Eu estou aí I'm gonna make a test of a place of paradise I'm addicted to you You know that you're toxic Yeah, I love what you do You know that you're toxic It's getting late to give it up I took a sip from my death's blood As long as you're sick of my meal You're right to hide, can't come down See my head's been around me now Can't even know We're gonna taste that we need to stop on the road You don't see, I'm sleeping I'm gonna taste the words I'm gonna taste, I'm addicted to you You know that you're toxic I love what you do You know that you're toxic Oh, 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 oh O que vocês são? I think I'm ready now, I think I'm ready now Don't say kick it now, we love you now I think I'm ready now Qual é a parte que você parou? Eu espero. Hã? Qual é a parte que você parou? É, se eu não entrar, vai ser... É isso, não vai ter uma máfia. Assim... Acho que... Acho que era pra ter entrado. Tchau